Para você que está sonhando com um sítio, nós temos uma ótima oportunidade. Essa área de terra em Faxinal dos Guedes com 68 mil metros quadrados. Ela tem espaços cercados para a criação de gado ou ovelhas. A propriedade conta com uma casa mista construída há apenas 5 anos. Além do açude, são 13 nascentes, o que é um grande diferencial. A área verde com espaço para trilha e acesso à cachoeira é um espetáculo à parte. Existe a possibilidade, inclusive, de ser feito um condomínio rural. Tudo isso por apenas 320 mil reais. Se você quer momentos de tranquilidade com a família e amigos, ou mesmo investir, entre em contato pelo telefone que aparece no vídeo.